É quebrado, o bagulho é muito louco, só que é o seguinte, mano, hoje a nossa lista dos salves, ela não tá devagar Mas eu vou ter que mandar um salve pra galera que mora lá em Cuiabá É, você tá achando que nossos vídeos é assim? É chique, não tem limite Por isso que depois de Cuiabá, vou mandar um salve também pra galera de Sergipe Não, ninguém vai ficar triste, eu vou mandar salve pro Brasil inteiro É porque a rima com certeza é mais insana, mas agora eu acho que é importante eu mandar um salve pro pessoal de Minas e também pro pessoal de Goiânia Como eu já mandei um salve geral e o bagulho já foi global, não teve nenhum nome específico Então muito obrigado, é por aqui que eu fico Na situação quebrada, tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Vivo, eu vou te ensinar como fazer um freestyle direto e separar de decorar Aí, na moral, mano, eu nunca falei mal de você Meu nome não sai da sua boca, cê não entende, freestyleiro Só que eu não dei bobo pra essas porra das suas trentas Porque eu tô aprendendo que tempo é dinheiro Seu bagulho é espondinha, antigo tá na minha frente essa sujeira, caralho Então, se aplica a sua visão de tudo que eu tô te falando nessa levada Caralho, cê não entendeu que eu tô fazendo um filme, mas nunca que foi decorada Cê nem me se desnível, cê nunca foi incrível Eu cuspi na sua cara pra ver se talento é transmissível Cê nem me se desnível, cê nem me se desnível, cê não entende, eu entendo no gatilho Chamaram o meu cabelo de bom brilho, entendi por onde ele passa da bom brilho Ele não pode ficar, botando o assunto pra responder Eu não falei e você falou três vezes, gaguejou, vai se fuder É, por isso que faço o berço, você corre igual lebre Tem com gaguejou, tem com gaguejou, quando não é decorado não consegue Não fala, cê se fudeu, cê compramenteu Eu uso a dura, a tiara, mas nem usando drag, cê rima que nem eu Cê não entendeu, sinceramente agora cê vai te fuder Falando é decorado, isso aí é desculpa de quem não sabe responder Cê vai se fuder, quando chega na barra, quando não vi tomar de manteio Alguém conseguiu entender a rima dessa puca Toda hora que ela rima, ela dá uma rima de segura a peruca Tá ligado o que eu vou no cristal e agora eu vou botar de ré Um dia tá careca, um dia tá bonitinho passado, outro dia tá com cabelo Ela jura o mega ré Mas tá tudo bem, posso arrimar que é que é peruca É porque tenho muita força na peruca Mas cê não entendeu, cê cai do meu conceito De mavela, sem cabelo, te passo do mesmo jeito Eu te bado, cê motária, cê parada Te bado, cê motária, disciplina, estética não é nada Marpa, missão, picolho Vou colocar o cabelão de molho Comendo franja Peraí, peraí Deixa eu ajeitar minha franja Calimário Eu tenho uma coisa fácil, meu disfarçado Gostei do bagulho Cê não gostou não? Tá de franja? Então vamos aqui, solução Ei, 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 ei Ah, amor, amor, amor A parte falou que tem namorada Depois fala que faz arte Sabe o que eu acho engraçado Agora aqui será seu fim Todo foi no RJ Você deu em cima de mim Oh, 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 oh na aldeia, sabe o que eu acho engraçado hoje vou nesse tá cuspindo no prato que seu amigo comeu 3, 2, 1 você falou que veio da RJ, você sabe que agora eu já vim de bater ele tá em cima lá, você não pegou, mas acho que gostou, você veio, PSP Calma, que agora eu vou explicar Na verdade, a partir d'agora é vagabundo Vou mostrar o prato que ele comeu Não dá para saber quem te come Você é a expressão do mundo Realmente, eu menti Vocês vão me entender Porque eu sou MC Eu falei que ele estava construindo o prato que comeu Realmente, você se perdeu Eu menti nessa história Até porque quem me comeu, você fui eu 3, 2, 1, RIMA Eu te falo, você sabe que agora tem cara Fala uma coisa na batalha Tem que se inscrever em sua puta e com uma chama Eu não tenho chama, eu já te falei De fato, agora eu sou gente queira Nem pela gente vai ficar de pó O que você tem, a deve, eu tenho E é muito maior O que você tem, a deve, eu tenho O que você tem, o que você tem O que você tem, o que você tem O que você tem, o que você tem 3, 2, 1, RIMA Parabéns, mais uma rima de putaria Você tá à toa Você acha que vai ganhar Agora com essas rima boas A carinhão vai tirar o baluça Toma na terra, não é sem à toa Tô com um gilão pra te ensinar Com quantos pavos você não pode jogar na canola Achei interessante O lindo rimando, hoje mato nesse estrente É pro que eu acho engraçado O rimando não arranca Só um mochila mesmo pra aguentar Atenção 3, 2, 1, RIMA 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 Você é dona de conforme, nós é joga de cor-slipe. Nós podíamos chamar a chave que eu sou anário. Cada que eu te gosto, eu sou a carta do barralho. Eu não tô offline, eu tô no isegline. Eu quase fiquei porque eu tô online pra caralho. Aí, Zé, tá no isegline fazendo gracinha. Eu vim no canto da árvore e cortei sua cordinha. Papai, papai, o olho de bunda. Desse jeito não é uma palha toda segunda. Não, eu cortei essa corda há anos. Quando Deus tinha reservado meus chanos, você não cortou a corda, vacilão. Eu levantei e cortei porque saem anos que eu não tenho depressão. Fala, alegão, tá de voção, vai abrir o negão. Aperta minha mão, aí no outro pensou, provoca vacilão. Vai bater a cumpa e na sua dúvida e outro no dopingão. Fala, 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 fala. E continua a boca, cê tá de boca, minha rima é louca. Eu nunca ri nem de picadeira, eu não sou o seu amigo, não sou seu inimigo, não sou nada. Do que tome, você só minha mancheira. Eu tenta, se você é respeito, porra, aceita. O bravo te mata e te esquenta. Ainda tô tranquilo, que eu peso mil quilos. Eu não sou iniciante, você nem me ataca. Mas não tá atacado, porque tá rimando com o atacante. Fala, 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 fala. O atacante, o cara que só rima na defensiva. Nossa, cala tua boca, eu não tô entendendo nada, por isso que faz o seu culzão. É que é o contrato, se acho atacante, sem mais, nem gostei, cê já teve a contusão. Se você não é direito, homem. Ei, cê tá ligado que eu não sou Lucas Carlos, só que minha rima é uma bomba atômica, eu chute lá do Roberto Carlos. Eu não caminho pelo sapatinho, monge Ronaldinho lá no Barcelona. Eu te deixo caladinho, sem dar um soquinho, só entrar a mão do Maradona. Quem? Você vai passar a mão, fico de parapol Sou o Neymar, eu não jogo na primeira, mas eu sou jogador de final Eu não jogo, eu não vou cair Eu percebi que só faltou vocês tirar ou empolpar Só vem quem ia botar a cara, quem queria me enfrentar Vou acordar pra decidir qual dos dois ia rimar Se podia vir os dois que me masquiam e aplicar Rima sim, eu ia pisar, só que eu vou fazer minha rima Não vou propagar deda porque eu sou disciplina Mas se precisar eu faço chacina, me pisa Eu sou pintar de loja e eu vou virar de pra cima E também tem um roco, aí, aí, aí Na minha frente você sai, o que é assim, o que é meu chute de DJ Repite, bota e gostou Só quem nessa tá com dor Por isso que cê sabe que o prado te amassou Você tá com dor porque cê entrou no peão Enquanto cê tá com dor, cê vê que mais não tá com dor Você tá ligado que eu faço rima aqui na disciplina E eu tô exalando o cristal e dos poros A dor que cê tem a na coluna Eu tenho insônia Nas cicatins estão debaixo dos ônions Então fecha o olho, tá ligado? Inativa, se não fosse um sofrimento, eu não tava na seletiva Que a fala que eu tenho culpa aqui, o Neopter roubado Se tu fosse bom assim, você tava classificado Também não, por isso que o Tomate da rival é fundamental Ah não, eu entendi, ele não foi classificado Esse presente pra mim, óbvio, ia a cagar o jurado Ele falou que o Neopter não foi nem classificado E também que nem o Neopter derrubado Isso porque eu não participei Essa é a sua sorte, porque eu nem cheguei 90% da minha carreira, ganha em câmera afilmada Ah, para de graça, vai pra merda Placa da 90, vai existir um César Menino Planjote, Planjota Massaculava a mapa da RJ Mas é assim, eu vou ajudar a morte Placada 90, existe o sistema Placada de olho, óbvio, 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 óbvio E eu quero, pra não ter sorte Eu quero que vocês vão cantando rádio Ae, tá hora Ensina a contar agora Então eu vou te ensinar parceiro Como se faz uma rima, tá hora Se foca com o seu verso Quem te tá aqui contando Porque enquanto eles contam, eles assistem Eu tô rimando Eles atingam, eu tô rimando, eu sei que sei Mas se esse rir na rádio, eu trabalho De um mundo de DJ Então eu tô te agachando Só pra mais que eu vete Eu vete, eu vete, eu vete, eu vete Eu vete, eu vete, eu vete, eu vete Eu vete, eu vete, eu vete, eu vete, eu vete Isso é desculpa de quem não sabe como que eu vete O hip-hop e o DJ não se perde Porque ele não é rock igual você E ele é MC que tem limite Gagueja, prende a punch e ganha a culpa do beat Gagueja, prende a punch e ganha a culpa do beat Ela tá falando merda e só tem limite E ele que gagueja na rima sempre que briga Ele fala baldeu na su Aí todo mundo grita Se o teu barco se identifica, meu parceiro Vai se ocorre, para de falar da minha vida Falta PRJ Fuma pé no meio do seu cu Cê pega o que tá aí, é uma grão da su É uma grão da su E tá mandando declarada, meu mano, eu falo pra tu A vida que tem que o menino tá rimando com água na boca Falou que ele tem medo de tu Pra mim você é um vacilão E você caga nas calças se eu falar doido picão Fuma pé no meio do que eu confesso Antes se eu pago nas calças, eu tô pegando o like e caga no verso Daquele jeito do parceiro, eu nem que o seu pro vídeo Esse é hilário Tu caga no verso, confunde comigo, confunde com o nosso sanitário Não me leva a volta, parceiro Eu sei que esse verso até que é seu Mas caga no verso, eu já me estresso Porque cê mandou essa no coliteu Tudo bem que aqui é a primeira vez que você tá me mandando Tudo bem, mano, enquanto ele vai Ominou essa sua aposta, eu vou me amando É isso que a bola que eu mando, eu suponho você tá ligado É isso que a bola que o Tormejo ele adora Falou do picão porque eu sou do Rio Se eu falar do Orange, eu acho que o Johnny Short Mano, cê tá ligado? Esse é progresso, bora comparar as duas carreiras De quem tá no fracasso e de quem tá no sucesso Cê sabe meu mundo, eu toco de guinúcio e talista costuma Pra mim comparar as duas carreiras, cê teria que ter uma Cê vai ver no que eu faço, meu empolgivado Só tá no nacional, porque o meu foi gravado É como que eu faço? Posso saber muito bem, mano, que você acha um cabaço Pode ter certeza, mano, eu perdi um tapasso Tipo uma bola, cê não empara Você sabe, mano, que eu te amasso Não adianta decorar rimas numa bolha, já amasso Até porque você sabe muito bem que de fácil, bem que, mano, eu passo Já que o rap é free, eu vou mandar na hora Eu te derroto e cê tá triste, já tá livre e vai embora Eu te derroto, não adianta dar cara cheia Eu vou exercitar o tal do demônio da aldeia Mas eu vou exercitar na latarinha Eu vou usar o nome enquanto eu falo na latarinha E quando eu vou manchando, já o grifo vai te amassar Depois do neu, depois do forte, agora é certo, tipo lá Essa que é a parada, tem um gol rinescrita Que linha decorada, só que, meu mano, eu faço gol Agora eu vou girar o pescoço do demônio que eu vou vomitar fora Eu vou avançar, eu tenho, enquanto eu falo na latarinha O meu Deus é adiante Ele é uma frente do aflada, eu não acabei mal achando que a hora que ele é o NG Aí eu vou vantando quando você, quando eu amava, e para a cabeça, vai me olhar Eu vou só ir, eu vou assim, rogir, em me ar Cala a boca, você tá ligado que eu mando que eu saia de fogo aqui no cabelo Você tem pausa, tira da lata, tinha tentando me ligue É, tá me tirando! Tá me tirando o seu menino! Que passa a nave privada dele, eu acho que eu te ensino. Ah, pode ser pra mim. Então você, pra lá, toca, mano, eu tô falando é grande. Eu tenho que te fogo aqui no primeiro, agora eu desvoco meu mano no segundo. Tá na vigia, tá na manhã, por isso que agora eu vou ter que até te amassar. Eu tô protegido, eu faço imprevisto, vai tá no ônibus, vai tá na porta da guia, cê não vai te pegar. Ah, eu tô morado, incerto, pronto, 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 pronto. Ah, eu tô morrendo, 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 eu tô morrendo. Pode ser certeza, só que comecei um engano. Claro que eu me encontro na guia, vou pro estúdio e eu sou o riso do ano. Até porque esses versos são velhos, os versos são velhos. Claro que eu encontro na sua via autário, eu sou guiado por Deus. Ah, tá guiado por Deus, meu mano, enquanto eu tô morrendo por aqui, que cê consome. O seu Deus é em Jeová, o meu Exu, meu mano, mudo o nome. Ah, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo, por isso que agora se desanda. Afinal de contas, eu tô não ter banca. Na moral, não é dia, tem ano, e chavalão tem a viçanga. E quando você fala que a Daconada Marinal é competente? É! Boa tarde, amigo, boa tarde, amiga. Quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Se você clicou nesse título aqui, velho, querendo ver os MCs indo embora triste por conta de tomar uma rima pesada na cara, você veio pro lugar certo. Porque a gente separou esses conteúdos aí pra vocês poder admirar, poder curtir, poder gostar. Então, muito obrigado de verdade. Mas também tem aquela história do salve, né, velho? Se você quer receber um salve, você deixa o seu nome aqui no comentário e fica ligado aí nos próximos vídeos que pode ser que a gente mande um salve pra você. A gente sempre sorteia três pra mandar um salve. Pode ser que você seja um dos escolhidos. Muito obrigado por acompanhar. E eu fico feliz pra caramba. Acho que eu não tenho nem mais muito o que falar.